Oh, meu... Mano, imagina eu caio aqui embaixo do meu dente e morro Oh, calma, calma, vou começar o... Mano, por que eu fico branco na câmera? Eu não consigo entender, agora focou em mim, ó que coisa linda, coisa beleza Nada a ver, irmão Gente, eu percebi que eu não tenho uma intro, sabe? Cada vídeo eu começo falando uma coisa diferente, tipo, eu não começo falando, sei lá, e aí... Não sei o que que é... Plânia de Buenas? Ó, que intro ruim é essa, meu Então, como eu não tenho uma intro, eu vou pegar uma intro agora e vou criar com vocês aqui Eu e vocês, vocês e eu, vamos criar uma intro agora, fechou? Amor, eu não tava pensando em nada pro vídeo, e agora? Como que eu faço uma intro? Gente, minha intro agora vai ser Hey, bro, eu sou o Joãozinho, mano Que merda, hein? Gostou, amor? Não, de uma bosta E a vontade de chorar é inevitável Hey, bro, eu sou o Joãozinho Qualquer coisa, se eu não gostar, depois eu assisto o vídeo, muda a intro, tá? Isso não vem ao caso agora Hoje é sábado, uma e meia da tarde, e a mãe da Luísa falou pra gente que ela precisa sair pra gente cuidar do irmão dela E a gente já fez isso outra vez, entendeu? De ela precisar sair, a gente ficou com o Leopoldinho ali, brincando, zoando Leopoldinho Tá ficando o dia inteiro Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar agora, a gente vai ficar o dia inteiro Aí eu falei, meu, porque a gente não faz um vídeo sendo pais do Leopoldinho, sendo pais não, né? Virando pais do Leopoldinho pelo dia inteiro Aí a gente foi pai mesmo Exatamente A Luísa fez esse vídeo sendo mãe, aí ela era só mãe Agora a gente vai ser pais, porque vai ser o quê? Pai e mãe, entendeu? Então quando você tem só um pai, é só pai Ah, vídeo sendo pai, agora eu contei, mas é mãe Cara, mano, meu dente ainda tá doendo, mano Eu acho que tem uns três vídeos atrás que eu tô falando que meu dente tá doendo e continua doendo Isso aqui não para nunca, nunca vai estar na minha vida Então é isso, bro Deixa o like, se inscreve no canal, foque em mim E vamos pro vídeo agora Vamos pra missão de ser pais por um dia do Leopoldinho Eu já fiz esse vídeo no meu canal, cuidando de um bebê, entendeu? O Leopoldinho não é tão bebê, então vai ser mais tranquilo Oi, eu já tô indo Gente, então é basicamente isso O que 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 o seu homem quebrou alguma coisa ali? Acho que ela morreu, hein? Vamos pra bela Ele já comeu? Comida, banho Ele comeu já? Não Nada? Dá comida e banho Se f*** What the f***? Leopoldinho Ele vai brincar também, né? Pra brincar e se ele tiver com sono, põe pra dormir no dinossauro A mamadeira são três colheres de leite Pra essa de água E um pouquinho só de toddy, tá, Jo? Não pode ser muito Tchau comigo O cara que cuida das crianças, bro Tá ok Gente, é sério Pra cuidar do Leopoldinho é muito fácil Tem só uma coisa que ele faz É isso, ó Mano, ele assiste no iPad o tempo inteiro 24 horas por dia Dá um sorriso pra câmera Dá um sorriso Dá um sorriso Ó, nenino lindo Então a nossa primeira missão como pais é fazer o que? A mamadeira pra ele Alimentar Tem que ser quente ou pode ser gelada? Ele gosta de gelada? Ele gosta de gelada? Mentira, não sei não Leopoldinho E agora? Vamos perguntar? Vamos Filho Você quer a mamadeira quente ou gelada? Acho que ele cagou pra gente Gente, então a nossa primeira neta Leopoldinho já tá bravo pra gente Daí clamando Ele já tá reclamando Meu, a gente somos ótimos pais A gente somos Criança, aprendam português, tá? A gente é legal Sim Dez maneta Agora ele vai fazer a mamadeira Meu Deus do céu Leopoldinho Amor, ele tá saindo da cadeira Calma, vamos fazer o seguinte Você fica com ele E eu faço a mamadeira, tá bom? Tá É, vai ser isso Isso que é o lado bom De fazer um vídeo de paz, entendeu? Porque a gente tá em dois Pra cuidar de um só Então a Luísa cuida dele Enquanto eu faço a mamadeira E eu sou o mestre especialista em mamadeira Confirme É, eu sou mais ou menos Fazendo mamadeira, né? Mas vamos lá Vamos tentar fazer uma ótima mamadeira Pro Leopoldinho Ó, o primeiro ingrediente Pra uma mamadeira decente É o que? Leite, né? Porque precisa de leite E também a gente precisa de um achocolatado Pra dar aquele saborzinho E ficar meio, né? Gostoso Luísa, você tá brincando de dinossauro com ele? Vamos brincar de dinossauro Eu e o João Peraí, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Conquistar o Leopoldinho, dinossauro Ele ama dinossauro Gente, o segredo é dinossauro Você fala assim, ó Leopoldinho, você mata Por quê? Porque a gente vai brincar de dinossauro? Sim Meu, ele faz tudo, juro Você fala, Leopoldinho, vamos ali Ele fala, não Mas fala, mas a gente vai ali brincar de dinossauro Ele sai correndo, vai louco Se você se comportar A gente vai te levar pra brincar de dinossauro O que você quer de presente? O que você quer de presente? Tá, toma Ah, ele me ama, bro Vamos fazer uma foto de filha minha Ó, digam o X Ele fez força pra cagar? Imagina, ele caga Não sei limpar, não Meu Deus Meu Peraí, não cague Não cague Vamos descer pra brincar de dinossauro Tá, calma aí Eu vou fazer a mamadeira Enquanto a Luísa pega os brinquedos dele Pra gente descer pra ele brincar de dinossauro A Vania falou que ele já tomou café Então se ele tomou café, ele só precisa almoçar Mas aí, tipo, a gente vai comer mais tarde Entendeu, que a gente vai sair Sei lá o que a gente vai fazer Então no momento é só a mamadeira Deixa eu com o mestre das mamadeiras aqui Que sou eu Coloco aqui, né, ó Perfeito, bro Eita Meu, eu não sei cadê o negócio da mamadeira Sabe a parte de cima aqui que rosqueia pra beber? Eu não sei cadê Não sei Deixa eu ver Você vai dar nomes? Vamos fazer assim, ó Eu posso ser um Você um e a Luís o outro, tá bom? O João vai ser esse Eu sou qual? Você tem que falar qual que eu sou pra eu saber, vai Você é esse Eu sou esse Ele é bonito? Você acha ele bonito? Sim Sim, sou eu Qual que é a Luísa? A Luísa é essa? Grande? Sim A Luísa é bonita? Sim Eu sou linda Quem que é esse aqui mais forte então, Leopoldinho? Esse é eu Ah, mulher que é embaçado, desenrolado Tá bom, amor Eu dou duas horas pra passar na mamadeira Esse é meu Eu sou esse aqui, ó Eu quero ir no parquinho Você quer ir no parquinho? Sim Então vamos no parquinho Você quer mamadeira? Não Nos brinquedos ou quer brincar de dinossauro comigo e a Luísa? Por que ele não me responde? Ele me deixa no vácuo Gente, ai Gente, o Leopoldinho Ele tá olhando pras crianças que estão brincando Querem muito brincar com elas Só que a gente somos pais Somos Mas tá parecendo eu, burra, burra, burra A gente é pais Maravilhos Eu ia falar que você é um malvado Eu não entendi o que ele falou Você matou o dinossauro da Luísa E agora? Cosquinha no suvaco Cosquinha no seu suvaco Cosquinha no suvaco Cosquinha no suvaco, eu vou fazer Cosquinha 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 no suvaco da Luísa Tinha no dedo Não apodou, viu? Gente, basicamente O que acontece? Luísa, para de brigar com o nosso filho, Luísa Ele tá muito eufórico hoje Ele também tá me batendo Filho, por que você tá eufórico hoje, hein, amor? Eu vou te matar Ele tá com cara de mal pra mim A minha câmera tinha descarregado Ai eu tô lá embaixo gravando O meu celular descarregou também E a gente não conseguia fazer nada Pro Leopoldinho subir, nada Eles não param de brigar Eu quero explicar o que aconteceu Eu quero explicar Meu, eu não consigo falar Eu não quero falar Eu não quero falar o que ele vai, mano É seu filho Vai ajudar a minha arma A arma A arma? Meu, o que que é? Não, hoje eu vou pegar a arma Que arma? Não, a gente tava lá embaixo A gente não conseguia fazer ele subir de jeito nenhum Porque ele ficou brincando muito tempo Tipo, umas 10 horas lá Só brincando de dinossauro A gente só conseguiu fazer ele subir Porque ele ficou com muita fome, meu Porque, tipo A gente somos Você tá falando sério? Faz um... A gente somos, amor Eu tô nessa mania de falar A gente somos Porque você é burro Eu rasguei o brinquedo dele Deixa eu ver Deixa eu ver Dá aqui, filho Deixa eu arrumar pra você, tá? Deixa eu arrumar Não, mas tá bonito ainda Quer que eu compro outro pra você desse? Então eu vou comprar outro, tá? Mas você vai comer direitinho? Então vamos sentar lá Ligar o iPad Comer Pra depois a gente brincar de esconde-esconde Tá bom? Tá bom Olha, eu sou meu pai O que? Ele enganou a gente Ele falou que só tinha um Que tava jogando a culpa na Luísa Ele tem várias dessas Várias Tá, filho Vamos comer Hora do comida Amor, ele... Amor, ele me... Juro Ele me deu um espetáculo Malcriado Malcriado Como o nosso filho precisa de uma alimentação Feeds Feeds Ó, come Ó, bom menino Comendo frutas Tô, amor Nham, 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 nham Quero Um negócio nojento Parece frutilopes Eu não quero me dar beijinho Parece fácil Parece fácil Eu nem gravei umas coisas aqui Ele não para Juro, tipo assim Pra gente dar comida pra ele A gente teve que dar na boca dele Sabe? Tipo, uma, duas Porque ele é muito eufórico Ele não para Tipo, ele não para mesmo Não, ele comeu Comeu Ele comeu tudo Comeu tudo Só que ele comeu Tô fugindo Mata sua mãe Filho, mentira Não faço uma escraça Pelo amor de Deus, né? Tem um medo de chegar perto dele Sabe, ele me furar Ó, vamos tomar banho Vamos tomar um banho, tá? Tá suado A gente só vai tomar banho com você Se você deixar Eu vou comprar um novo pra você Vamos tomar banho? Toma A gente vai te dar banho Então toma Eita Vamos tomar banho agora, tá? Ele tá peladão E tá assim, ó lá Felizão da vida e pelado Ele é o modinho pelado Ele me furou, bro Meu, ele tava molhando a gente aqui Sem parar Mano, ele me molhou muito Olha isso, gente Se liga Mano, olha isso aqui Eu entrei ali pra tentar arrumar ele Ele me demolhou inteiro Meu Deus do céu Esse filho é muito tentado Dá seu discurso aí do Leopoldinho Para de me fazer agora A gente tá tentando secar ele, julho Faz uns 40 minutos A gente não consegue de verdade Vai ter que educar a criança, cara Nossa Meu Deus do céu Por que ele não para? Ele não para Ele tá nu Ele está nu Leopoldinho está nu Ai, bati a cabeça aqui, amor Ai, ai, ai Eu bati a cabeça Eu bati a cabeça Ai, ele tá brigando com a Luísa Eu bati a cabeça Mano, a gente somos péssimos Ai, amor, ele tá nu Ele tá pelado Para aí, ele vai cair, amor Segura ele, segura Calma, calma, calma Mano, é sério Na hora que eu falei que eu bati a cabeça Tá sangrando Olha isso aqui, gente Minha cabeça tá sangrando É sério Então, beijo No sangue Meu Deus do céu Mano, a gente não é bom pai não, mano Ele grita nosso filho, amor O que será que a gente fez de errado? Vamos colocar ele para dormir? Vamos para dormir Meu Deus do céu É melhor eu colocar um Ele tá quietinho agora Vamos dormir? Filhão Olha a soneca, bro Rapaziada Depois de muita luta, mano Minha cabeça sangrando Meu boné tá lá Eu nem peguei meu boné Nem nada A Luísa conseguiu colocar o Leopoldinho Para dormir E eu precisava resolver uns negócios Do meu vídeo de amanhã, entendeu? Que eu vou postar amanhã E eu precisei vir para o quarto Aqui para resolver essas coisas E a Luísa ficou lá com o Leopoldinho Fazendo ele dormir Tomara que ela consiga Então é isso, rapaziada Tô falando até meio baixo Eu tenho medo de gritar Ele acordar e sair gritando Que nem um doido Arrido aí Sei lá A gente não conseguiu botar ele Para dormir de novo Deixa o like Se inscreve no canal Se vocês quiserem Parte 2 desse vídeo A gente sendo pai Por um dia Tipo, indo para outro lugar A gente indo para a praia Indo para outros lugares É só comentar aí embaixo Então deixa o like Se inscreve no canal Deb for Haters, bro Comenta aí se você quer Parte 2 Tchau, tchau